No 31 de janeiro, um lutador sem medo Marreta, Marreta Vai da frente e lá vem, é Vai da frente e lá vem, é Marreta nele, moleque É o Tiago Marreta Vai da frente e lá vem, é Vai da frente e lá vem, é Tchum 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 É soco, chute e canelado na cara do adversário É melhor tu tá preparado que tu vai ficar insado É guerreiro e paraquedista e sempre foco nos estudos Agora no UFC ele vai dar CDD pro mundo É o Tiago Marreta Marreta, Marreta Vai da frente e lá vem, é Vai da frente e lá vem, é Marreta nele, moleque Tiago Marreta Marreta, Marreta Marreta, Marreta Marreta, Marreta